E começa amanhã a segunda fase da campanha de vacinação contra a gripe para mais de 15 milhões de pessoas. Além de profissionais do transporte coletivo, os povos indígenas vão fazer parte desse grupo. Também integram o público doentes crônicos e profissionais das forças de segurança e salvamento. Na primeira fase da campanha foram vacinados quase 19 milhões de idosos, número acima da meta de 90% do Ministério da Saúde. Além de 3 milhões e 800 mil trabalhadores da saúde. Lembrando que a vacina contra a gripe não protege contra o coronavírus. O Ministério da Saúde informou nesta terça-feira que 55% dos pacientes que tiveram a Covid-19 estão recuperados. Luiz Henrique Mandetta disse ainda que laboratórios particulares e públicos vão iniciar o processo para fazer 3 milhões de testes rápidos. O Ministério da Saúde determinou nesta terça-feira aos hospitais o registro obrigatório e diário de internações dos casos suspeitos e confirmados de coronavírus. E a gente passa com isso a ter uma informação mais precisa sobre a disponibilidade dos leitos e em quais os locais que nós vamos perceber e precisar emitir algum aviso de alerta para essa questão de nós estarmos já chegando no limite do atendimento. E o Ministério informou pela primeira vez o número de pacientes recuperados da Covid-19. Dos 25.262 casos comprovados, 14.026 estão recuperados, o que representa 55% das pessoas infectadas. E para aumentar a capacidade de identificar os casos de coronavírus com mais agilidade, o Ministério da Saúde convocou empresas privadas para processamento de testes rápidos. O contrato será emergencial e estabelece o limite de 3 milhões de exames. Nós vamos fazer 3 milhões de exames desse inicialmente porque isso é o que a gente tem. A partir do momento que a gente vai conseguindo comprar, que é a grande dificuldade, isso é o que nós temos capacidade interna. Nós queremos fazer muito mais do que 3 milhões e a preparação de uma central operacional com capacidade para 30 mil testes por dia.